É, um dia a sorte acaba, hein? E Bolsonaro parece que finalmente encontrou esse dia. A Polícia Rodoviária Federal, por diversas vezes, não passou lápis nele. Porém, o Ministério Público Federal agora quer punir os policiais pelo não uso do capacete pelo Jair Messias Bolsonaro nas tais motocicletas. Sim, motocicletas, aquelas palhaçadas em que Bolsonaro gastava 100 mil reais em média do dinheiro público para fazer campanha eleitoral antecipada. Os policiais tinham como obrigação passar o lápis no Bolsonaro, não passaram e agora devem ser devidamente punidos. E o Bolsonaro também deve perder a sua carta de habilitação. Além de ter se lascado, lascou um monte de gente e realmente esse cara é um desgraçado, fala se não é. Pois bem, agora aguente o castigo. E para quem está coçando a língua para dizer Ah, você colocou um monte de imagem de Bolsonaro usando capacete, eu digo que esse capacete não vale. Pela legislação brasileira tem que ser capacete com viseira. Não é o caso. Por isso, Bolsonaro vai se lascar sim. E se gostou, por favor, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau. Fui!